Fala aí galera da CopyArts 15, aqui quem fala é o Alex de Lajinho, Minas Gerais Estão enviando o vídeo para mostrar como ficou o meu Xbox 360 Super Slim, a skin que vocês mandaram é muito top, optei pelo Fórmula 1, olha como ficou os controles, produto muito top, não precisa ter experiência nenhuma para aplicar, muito fácil, o produto é muito bacana, o decalque aí da CopyArts, muito filé, bacana pra caramba aí, valeu aí galera, até mais.